Salve galera e o vídeo de hoje vai ser relacionado a MC Drica, pois eu vou estar explicando pra vocês aqui o que está acontecendo e a polêmica que está envolvendo o seu nome, pois pra quem não tá ligado, a mulher da MC Drica, Larissa, acabou de fazer uma live expondo uma situação aí que aconteceu no relacionamento das duas e logo em seguida ela postou uma foto de um boletim aí de ocorrência por doméstica. Mano, se liga só aí na live e logo eu vou estar lendo aqui as notas que a mulher da MC Drica, Larissa, deixou no seu Instagram. Dá um sorrisinho aí, conta pra todo mundo se você tá pronto. Aí, fala aí. Conta! Vai! Vai! Vai, filha! Fala aí, mostra! Logo após esse vídeo, ela postou as seguintes notas, se liga só. Está tudo bem, gente. Estou indo pra casa da minha família. Algumas coisas minhas e do meu filho não consegui levar, pois como não fui eu que paguei, não pude levar. Nem a Helena, minha cachorra, não pude levar e meu outro celular estou sem também. Meu celular de trabalho. Quero o meu celular, não adianta pegar meu celular com medo das provas que tenho. Os quartos estão trancados, pra eu não pegar o restante das coisas. Mas está tudo bem já. Gente, estou com medo porque estão com o meu celular. Minha conta está logada lá. Estou com medo de excluírem o meu Instagram. E logo em seguida, ela postou aí o boletim de ocorrência aí contra a MC Drica. Bom, rapaziada, esse foi mais um vídeo de hoje. Agora eu quero saber aqui abaixo a tua opinião nos comentários. Tanto a MC Drica como a sua mulher ainda não se pronunciaram após aí o boletim de ocorrência. Mas assim que tiver qualquer novidade, eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Então é muito importante que você esteja inscrito e com as notificações ativadas. Certo, tropa? Lembrando que estamos com a meta de 50 mil inscritos. E eu conto com a tua colaboração pra chegar aí antes do final do ano. Sem mais, tropa, valeu como sempre e até o próximo vídeo.